E aí, música de Luiz Gozac. Isso é música de Carca da Velha. Pra que eu vou ouvir Luiz Gozac? E aí, isso é Eduardo da Velha, isso é Forra Antiga. Ouvi isso, é Luiz Gozac, a música mais cansada de todo mundo. E aí, isso é a música de Luiz Gozac, toda vez que eu viajo no carro, meus pais ouvem essa música. Essa música de Luiz Gozac, é Luiz Gozac. Ah, que música de Luiz Gozac, agora o filme é até legal. Tchau.